Olá pessoal, bem-vindo a esse vídeo. Se você chegou aqui, você deve estar procurando informações do Max Prost, né? Estou com o meu pote aqui do Max Prost, tá? Ele é azul assim. Pessoal, nesse vídeo eu vou passar aí toda a minha experiência com o Max Prost, tá? Vou falar se é tudo isso que estão falando por aí, né? Tem muita gente falando, tem influenciadores famosos aí falando do produto, né? Mas tem pessoas aí, pessoal, que não falam toda a verdade, tá? Pessoas falando bem do produto, outros homens reclamando que não sentiram resultado nenhum. Afinal, funciona pra todo mundo ou não funciona pra todos, tá? Então, nesse vídeo eu vou falar sobre isso. Eu vou dar alguns alertas importantes aí no decorrer do vídeo, tá? Então, fica comigo até o final, tá? Que eu vou passar detalhes importantes, tá bom? Deixa eu me apresentar. Prazer, meu nome é Diego. Desculpa se eu gague já estiver um pouco envergonhado, tá bom? Não estou acostumado a ligar a câmera, tá, pessoal? Só que muitas pessoas aí pediram o meu depoimento aí do Max Prost, tá? Então, pessoal, eu estava passando por problemas aí de próstata até inflamada, né? Estava com a próstata até inchada, tá? E isso estava causando muito desconforto, né? Eu acordava muito de madrugada pra ir no banheiro urinar. E estava afetando também a minha vida sexual, afetando a minha vida íntima com a minha parceira, né, pessoal? Então, é uma situação complicada. E eu comprei tratamento, eu comprei no site oficial, né? Falando nisso, eu vou deixar o site oficial aqui embaixo, tá? Porque ele está ganhando destaque, como eu falei. E tem pessoas aí fazendo réplicas, vendendo de forma pirata aí em sites aleatórios na internet, marketplaces, tá? Então, pra você não comprar o produto falso, né? Eu vou deixar o site do fabricante aqui embaixo, tá, pessoal? Vai estar aqui embaixo. Mas como eu estava falando, eu estou já no quinto mês aí de tratamento, pessoal. E o original, eu fiquei surpreso com os resultados, tá? Porque o original, realmente, ele está cumprido com as promessas, hein? Ele realmente funciona, tá, pessoal? Ele está mudando a minha qualidade de vida, tá? Está mudando aí, não só comigo, né? Mas com milhares de outros clientes também, tá, pessoal? E lembrando que o original, ele tem o selo da Anvisa, tá? Não causa dependência, não tem efeito colateral, não tem contraindicação, tá, pessoal? Como é que ele funciona no organismo, né? O que eu senti de benefícios, tá, pessoal? Ele vai desinchar a próstata, tá? Ele vai reduzir o fluxo urinário, tá? Eu não estou mais acordando de madrugada pra ir no banheiro, né, pessoal? Eu não estou mais com aquela sensação de desconforto, de bichiga inchada, né? Ele vai ajudar, ele vai ajudar, ele ajuda a prevenir e a doença, as infecções na próstata, tá, pessoal? Ele vai combater aí a próstata inflamada, né? Eu senti também uma melhora aí no desempenho sexual também, tá, pessoal? Ele ajuda também na questão da libido, tá? Eu senti uma melhora aí no apetite sexual também, tá bom? Ele vai ajudar a regular os hormônios do homem, tá, pessoal? Ele vai combater aí o DHT, né, que é um hormônio aí, que é um dos responsáveis aí por deixar o homem com os hormônios desregulados, né? O DHT é responsável por diminuir a testosterona, né, pessoal? Então, ele vai combater o DHT, vai regular aí a testosterona do homem, tá? E vai trazer benefícios, benefícios geral aí pra saúde do homem, tá? Vai trazer benefícios de modo geral pra próstata do homem, tá, pessoal? Então, a equipe do Max Prost tá de parabéns. E antes que eu esqueça uma coisa importante, pessoal, o modo de uso dele, muitos homens erram no modo de uso e não conseguem resultados, tá? Você vai tomar duas cápsulas por dia, tá? Antes das principais refeições, tá bom? Duas por dia, pra que você tenha aí todos os benefícios que eu falei, né, os benefícios completos aí de 3 a 5 meses, tá, pessoal? É um tratamento de médio e longo prazo, tá? Não existe resultado rápido, tá, pessoal? Então, pessoal, você tomando um pote, você já nota, assim, uma melhora aí na sua próstata, tá, na... Sente uma melhora no seu tratamento, né? Mas pra que você tenha benefícios completos, como eu falei aí, de 3 a 5 meses, tá? Pra ter todos os benefícios. E aí, pessoal, outra coisa importante, porque que alguns homens estavam reclamando aí que não tiveram resultado, tá? Dois motivos, tá? Primeiro motivo, tem homens que compraram o produto falso em sites aleatórios, em marketplaces, tá, pessoal? Compraram o produto falso. E outra questão importante, alguns homens aí não têm a paciência, né? Infelizmente, não têm a disciplina de estar fazendo o tratamento completo, corretamente, né, com o Maxplost. Tem homens aí que compram um pote, usam a metade, usam por 10 dias e desistem, né, interrompem o tratamento. Outros homens aí tomam a cápsula dia sim, dia não, pra economizar, tá bom? E aí não vai dar resultado satisfatório, tá, pessoal? Você deve estar tomando aí duas por dia, tá? E, pessoal, então, você fazendo o tratamento corretamente aí, né, fazendo o tratamento completo, você vai ter ótimos resultados, tá? Se eu conseguir ter benefícios aí, qualquer homem consegue, tá, pessoal? Basta a gente ter a disciplina, né? Disciplina de fazer o tratamento. E, pessoal, o site oficial, que é importante você comprar o original, tá? Vou deixar aqui embaixo, depois, o site do fabricante, tá? O site é seguro, o pagamento é seguro, tá bom? Comprei no cartão de crédito, tá? Foi super seguro. Ele vem fechado numa caixinha discreta, tá bom? E a entrega chegou em uma semana pra mim, tá? Então, desculpa se eu falei alguma coisa errada, tá bom? Não tô acostumado a gravar vídeo. Era só um depoimento rápido aí, tá? Então, sucesso aí na sua vida, sucesso no seu tratamento, tá? Vai ter mais informações aqui embaixo, tá bom? Então, um abraço aí, obrigado. E aí E aí E aí E aí E aí